O mundo pode até trazer vocês chorar, mas Deus te quer sorrindo Lindo, né? Ótimo Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Lindo, né? Entregue sua vida, teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Linda, você é linda, Deus linda Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento É só Ele que aliviar, sabia? Ele é o autor da fé E se palpite em todos os espíritos Ainda se viver noites da zoeira Se a cruz descer da dor, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Ele te quer sorrindo Ainda se viver noites da zoeira Se a cruz descer da dor, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Esse é o Francisco Tudo bem? Seja com amor o teu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Eu sei que Deus te quer sorrindo Após a dor, vem sempre da alegria Vamos lá Deus é amor E não te deixará sofrer Vamos cantar Deus te trouxe aqui Para aliviar Tem álcool O meu sorrido É a dor da fé Bonito, né? O princípio da alcuni Em todos os espíritos E é isso, vamos cantar Vamos, é? E a igreja canta para trás O nosso coração E sinta que a vida se vinha Se a cruz descer da dor, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Que lindo, parabéns A igreja se vinha Quantos cantores? Ele te quer Sorrindo Então eu quero ver os sorris Se Deus quer ver você sorrir Você tem que sorrir